Bem, gente, agora convido vocês para um assunto super triste, mas ao mesmo tempo esclarecedor. Vamos falar sobre prevenção de suicídio com o especialista Leonardo Sérvio, ele que é psiquiatra e que vai falar sobre essa onda sombria desse jogo da morte, que é o balear azul. Além disso, também tem uma série que aborda essa temática, 13 razões, por quê? E a gente vai conversar sobre todo esse universo com o Leonardo e esclarecer para vocês a importância de estar ligado sobre o comportamento de jovens e adultos também, viu? Não é só adolescentes que se suicidam no Piauí, principalmente a gente tem que ficar atento mesmo com esse assunto. A partir de agora é um assunto mais sério no programa Insight TV. Eu estou aqui com o psiquiatra Leonardo Sérvio Luz para falar sobre cyberbullying. E certamente você já ouviu falar sobre essa questão atual do jogo da balear azul, que está levando muitos jovens ao suicídio. Então, como eu falei no início, é muito sério, é por isso que a gente vai falar sobre isso, entender como funciona, né, Leonardo, o cyberbullying, como é que ele acontece e se propaga de uma forma tão impressionante no mundo, né? E que tudo surgiu, é um jogo virtual, mas se transfere para a vida real, e que surgiu na Rússia, que de repente virou essa onda assustadora, por sinal. Sim. Boa noite, Ivanildo. Na verdade, o jogo da baleia azul, ou como está sendo infelizmente propagado na rede, seja Instagram, Facebook, o I am whale, né, que em inglês eu sou a baleia, na verdade, isso tem provocado uma onda de fato de preocupação com as famílias, que principalmente tem adolescentes, por quê? Porque o jogo, na verdade, ele estratifica uma sequência de, desde mutilações, né, você codifica para ser identificado, depois você passa a desenhar a própria baleia no seu antebraço com o gesto de automutilação, também com identificação, tudo isso, né, orientado, olha só a barbaridade, orientado por um dito curador, é alguém que teoricamente está orientando essa pessoa. Para se livrar da depressão? Não só para se livrar. Qual o perfil desses adolescentes, dessas crianças? Na verdade, a gente ainda não sabe muito bem qual o perfil que eles escolhem, como que esse jogo, ele chega a essas pessoas, ele está na rede, né, mas na verdade, o que acontece, alguns relatos, aqui no Brasil, pelo menos, é um relato de, muitas vezes, até de ameaça a parentes, a familiares próximos. É um bullying, né, de certa forma. É um bullying, onde se aquele jogo não for seguido, um ente querido ou um parente próximo vai sofrer. É uma ameaça, é uma ameaça. Inclusive, para você ter uma ideia, hoje, em Curitiba, foi feita uma força-tarefa, onde o prefeito reuniu com as demais autoridades, secretário de saúde, porque mais de 12 adolescentes, se não me engano, 12 a 14 adolescentes, foram internados com automutilações graves. E isso é um problema, de fato, de saúde pública, que deve ser abordado mesmo. Influenciado pelas fake news, né, que são notícias falsas e que surgiu inicialmente na Rússia. Isso. E que, de repente, se espalhou pelo mundo, né. E é interessante ter surgido na Rússia, porque a Rússia, para quem não sabe, é um país onde tem os maiores índices de suicídio no mundo, né. Tem um nível de alcoolismo muito elevado e tem um nível de suicídio, consequentemente, também muito elevado. Então, a gente não sabe que pessoas estão por trás desse jogo, mas é de uma perversidade, é de uma brutalidade muito grande. Porque, na verdade, você pega adolescentes... É, você sabe que são crianças, né, a partir de 10, 12 anos, até 16, 18, né. E que, muitas vezes, essas crianças ou adolescentes já estão em sofrimento, ou alguns já têm até práticas de automutilação e são incentivados a... Para você ter uma ideia, em algum momento do jogo... É um jogo que dura, por sinal, quantas horas? É bastante, não, não, não. São vários dias? É, porque depende das etapas que você vai cumprindo, né. Por exemplo, tem uma etapa que você tem que acordar às 4h20 da manhã e ver um filme de terror, por exemplo. Tem uma outra etapa que você tem que subir no telhado da casa. São coisas bárbaras e que, no final, é, de fato, infelizmente, um suicídio consumado. É uma coisa extremamente triste. Ou seja, você transfere para a vida real e brincar com a vida é um jogo muito perigoso. É, e aí o que é terrível é que é vendido como um jogo e que, na verdade, de jogo não tem nada, né. Ou seja, Leonardo, ele surge no mundo virtual, mas ele se propaga para a realidade e é um risco mesmo, né. É fatal, é fatalidade. Sim, com certeza, porque, na verdade, é como se, de fato, tivesse alguém que, diretamente, estivesse influenciando como um fator estressor para aquele jovem chegar a cometer o suicídio, que é o item final da série do jogo. Leonardo, que alerta você daria para professores, pais, parentes, né, familiares? Como acompanhar, como observarem se, realmente, essas crianças estão jogando com a vida? É, primeiro, crianças que não tinham episódios, por exemplo, de automutilação, se surgir, já seria preocupante por si só, né, e mais ainda agora com essa realidade do jogo, é algo que deve ser chamado a atenção. Outra, comportamentos estranhos mesmo, disruptivos, que a gente chama, tipo, acordar de madrugada, frequentemente, ficar assistindo esses filmes de terror durante a noite. De fato, é observar mudanças bruscas de comportamento, que, de fato, pode chamar a atenção, um retraimento social, onde essa criança, muitas vezes, ela era sociável e agora ela está mais retraída, algum sinal de ansiedade, de medo constante nessa criança e nesse adolescente. O acompanhamento e o controle também de redes sociais, isso é importante, né, o celular hoje, né? Apesar de difícil, né, difícil controlar, né, mas, isso sendo bem conversado e bem orientado, ainda é, sim, possível você bloquear o acesso através das redes. Esses jogos, né? E agora a gente vai falar sobre outro tema, que, por sinal, aparece meio que simultâneo, que é o sucesso dessa série, da Netflix, 13 razões por quê? Isso. Que, na verdade, não é uma apologia ao suicídio, não é um incentivo, mas pode ser algo realmente instrutivo para pessoas que lidaram com a perca, que é o que o suicídio representa, né, Lama? Crying out for help. Settle in. Because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. A série das 13 razões, né, a gente, eu até brinco, por que 13 razões ou 13 razões, por que, na verdade, mostra uma adolescente, a Hannah Becker, onde ela está no ensino médio. Eu assisti sete episódios, são três, eu assisti sete, não terminei ainda, mas mostra, de fato, o como essa história dela foi sendo construída. Porém, tem algumas coisas interessantes do ponto de vista, você vê o sofrimento dos familiares que ficam, porque, de fato, há uma culpabilização muito grande desses pais. A mãe fica, desesperadoramente, tentando encontrar o porquê, os motivos, né, daí os motivos, muitas vezes... Ela deixa gravado, né, e mais uma vez as tecnologias, né... Ela deixa gravado em fitas cassetes, ela deixa gravado para as pessoas que estavam envolvidas nessa construção ouvirem. Porém, aí, é uma questão até meio, vamos dizer assim, uma roupagem de algo que já acontece há muito tempo. Por exemplo, os suicidas, muitas vezes... Eles querem culpar, às vezes, também, não é? Isso. No caso desse personagem, é um pouco disso, de vingança, seria isso? É um pouco, eu digo até um bastante, em alguns momentos. Por quê? Porque, na verdade, antigamente, os suicidas, ainda acontece, eles já estavam escritos, muitas vezes, o motivo. Ou no manuscrito, ou na tela do computador, quando a tela do computador fosse aberta. E, muitas vezes, isso é para culpabilizar os que ficam, né? E nessas fitas que ela vai colocando as histórias dos personagens envolvidos, de fato, você vai vendo que o enredo é, de fato, culpabilizar e até incriminar as pessoas que foram envolvidas nessa construção. Sejam que praticaram cyberbullying com ela, tiraram foto dos genitais e colocaram no WhatsApp, ou alguém que até propagou uma fofoca de que ela poderia ser homossexual e, na verdade, ela não era. E que, na verdade, quem era era uma colega. Então, tem toda uma rede e também mostra qual é a dificuldade de um jovem, no caso, um americano, mas é um jovem, vivendo as suas descobertas no ensino médio, no high school. Então, tem todo esse pano de fundo e, ao mesmo tempo, tem uma mãe desesperadoramente querendo saber quais são as razões e entender os motivos. É difícil entender isso para quem fica, para a família, sobretudo. Muito, muito. E aparece também, de um modo interessante, Ivanildo, que é interessante a gente colocar, que mostra muito o cenário do colégio. Escrituras que os adolescentes colocam no banheiro, xingamentos, palavrões e que, muitas vezes, é um bullying, entre aspas, maquiado, né? É um bullying meio oculto, mas que ele também não deixa de existir. Imagina você ficar indo ao banheiro e ver um xingamento contra você. De certa modo, isso lhe agride também. O Leonardo, eu acho que o mais interessante de tudo, né, dentro até dessas questões da série, é como perceber que a pessoa quer ou precisa dessa ajuda. Porque também não parece espaço, né, para muitas pessoas manifestarem que estão passando por algum tipo de problema, né? Não. Principalmente para homem. Homem pede muito menos ajuda que mulher. Na verdade, na série, né, na Três Razões, o rapaz, o Clay, que era o amiguinho, mas que era uma amizade colorida, eles tinham uma paixão, né, velada ou até não velada, vai. Mas, é... ele é até meio culpabilizado por não ter percebido tantos sinais que ela teria dado. Mas, na verdade, muitas vezes, você, às vezes, até não percebe. E porque também, muitas vezes, não é perguntado. E há um tabu onde as pessoas acham que, se você perguntar, você vai estar incentivando alguém. Muito pelo contrário. Você tem que perguntar. Para você ter uma ideia, alguém que, de fato, comete suicídio, ele avisou pelo menos duas pessoas num intervalo de seis meses antes do ato acontecer. Então, se você percebe que aquela pessoa está com uma mudança de comportamento, abrupta ou não, se ela está mais deprimida, se ela está mais tristonha, está mais isolada, está sem energia, de fato, pergunte como é que ela está, pergunte se você tem algum pensamento ruim, como é esse pensamento e abordar mesmo. E, às vezes, é preciso agir mesmo, né? Sim, sim. Abraçar, pegar, levar, tirar de dentro de casa. A arte ajuda muito nisso? Ajuda. Na verdade, eu falo que tudo quanto é suporte ajuda, né? Amigo, familiar, atividade física, rotina. Às vezes, eu vejo tantas pessoas falando, saia da rotina. Na verdade, muitas vezes, as pessoas precisam de uma rotina. Porque, às vezes, você precisa, de fato, ter pelo que acordar. Você acorda e, ah, eu tenho algo a fazer. Precisa de desafio, né? De desafios contínuos. E se sentir útil, né? Porque um dos marcadores mais importantes para o suicídio é o que a gente chama de desesperança. Se a pessoa não faz plano para o futuro, essa pessoa está gravemente deprimida. E é essa que mais você tem que observar. Leonardo, a gente falou de cyberbullying, não é? E passamos pela série Netflix. Eu queria falar também sobre um filme que, para muitos, é o filme da década, não é? Que trata de DDI, que é o fragmentado. O que você achou desse filme? Realmente existe isso de multipersonalidades dentro de uma personalidade, de uma pessoa só? Como é que isso acontece? Na verdade, o filme aborda uma teoria chamada de transtorno dissociativo de identidade. Na verdade, não existe o que popularmente, porque já teve filmes, novelas sobre isso, eles abordam como múltiplas personalidades. Na verdade, existe uma que não está funcionando bem ou não funciona bem, não é bem estruturada egoicamente, e, de fato, ela é multifacetada. E aí, podem haver comportamentos que a gente chama de dissociativos ou conversivos. Um exemplo, tem pessoas que saem, estão aqui fazendo uma caminhada, por exemplo, de repente, elas têm um episódio dissociativo, elas cometem um ato, por exemplo, delituoso e voltam. E não lembram? E não lembram. É possível, então? É possível. Ou, por exemplo, alguém que passou por um abuso sexual, ela dissocia aquele fragmento, aquele intervalo. Por quê? Porque o próprio cérebro, a própria mente, defende o ego daquela pessoa, dissociando aquele pedaço daquela realidade que foi muito dolorosa, muito sofrida para aquela pessoa. Leonardo, é possível conviver com esse tipo de distúrbio? Tem tratamento? É algo que realmente existe, que o filme até que trabalha bem esses personagens. Ele exagerou um pouquinho no final. Fantasia também. É, um pouco fantasioso, na verdade. Tadinha da psiquiatra, não teve um fim tão legal, né? Pois é, que triste. Mas, na verdade, teria que fazer psicoterapia a vida inteira, para aprender a lidar, e você, de fato, tentar entender o porquê desses eventos acontecerem, que eventos que são dissociados, porquê que a sua dissociação existe, e entender, de fato, o funcionamento dessa personalidade, se ela é uma personalidade normal ou patológica. Bipolaridade não tem nada a ver com isso, né? Não. Na verdade, é muito além, né? Isso é uma outra coisa. Outras personalidades mesmo. Não, bipolaridade é um transtorno de humor, que já não é de personalidade. Ah, é verdade, né? Mas é possível enxergar isso, de certa forma, como algo que pode ser resolvido. Pode. Trabalhado, com terapia, como é que funciona isso? É um quadro bem grave, tá? Na verdade, você, muitas vezes, o transtorno de personalidade em si, ele denota tratamento, demanda tratamento para o resto da vida. Leonardo, eu até queria reconstruir a primeira pergunta. Eu perguntei se era possível tantas personalidades em uma só pessoa. É melhor dizer em um só corpo, né? Por quê? É, talvez, na verdade, uma manifestação de múltiplas facetas de uma personalidade que não está funcionando bem. Para uma só, não é? Que é o que a gente chama de sociopata, né? Aquela pessoa que não tem limites para conseguir o objeto desejado, muitas vezes. Ok, a gente agradece a você por esse bate-papo super especial. Falamos de temas atuais abordados através das redes sociais, do streaming, né? Que é a Netflix e também do cinema. E seja bem-vindo ao programa Retorne Sempre, tá bom? Obrigado, Ivanita. Tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau. Tchau.